Olá pessoal daqui é o JM com mais um episódio de Dark Souls e nós estamos aqui vamos combater o Gaping Dragon para obter a chave para o Playtown e eu decidi fazer o Summon do Night Solaire. Vamos lá, vamos lá, despacha-te. Agora espero que tudo corra bem. Vamos esperar que isto tudo corra bem porque o Gaping Dragon é muito forte mas temos de ter cuidado. Parece muito inofensivo mas depois... Nós podemos cortar a cauda dele. Dá-nos um item, se não me engano. Não sei qual é, já me esqueço sim mas... Dá-nos um item por isso uma das estratégias é cortar a... Vamos deixar o Soler tratar do açude. Uma das táticas é... O Soler veio de Star Woman. Depois fujam. Ele agora vai virar para o nosso lado, ou ao lado do Soler, e vai-te ver. O sol era que está lá à beira E está a atrair a atenção dele Mas Tinha um solar, não dá muito Afasta, afastem-se do bicho Ok, agora dois vai correr Vou voltar para ele Para a calma Eu, estou muito bem louco Pelo meu, assim, um bocado Já com um pouco Comentário Mas É porque Não convém muito desconcentrar-me nessa luta Porque Deus é forte Deus vai correr Fujam quanto antes Porque ele faz isto Ele, quando salta Ele depois corre para o sítio Onde não está Para o sítio Não sejam gananciosos Hã? Pumo? Peço desculpa? Como é que isto aconteceu? Não, 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 não Isto não foi correto Isto não era disposto a acontecer Para o sítio Ok, movemos, uau, que surpresa também, Dark Souls no verbo, uau, surpresa. Vamos logo para aqui, sem muitas cocôs. Também dá para a gente correr mais depressa. O solar já não está disponível, por isso, aqui vamos nós na aventura outra vez. Vamos passar esta frente. Posso passar esta frente? Posso? Eu não consigo passar esta frente. Ah, ok. Dá limita. Vamos. Agora é assim, isto é importante para mim, eu ganhar as minhas almas. E agora o gajo vai correr para aqui, vejam. Por isso, fujam. Podem ver, ele correu sem me aumentar lá, é por isso. Vocês só têm que fugir do sítio onde vocês estavam. E não sejam gananciosos. Os hits que estão aqui. Porque o gajo depois pode desfingar facilmente vocês. Não sejam gananciosos. Vamos sim. Pega, pega, pega... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.